Começou o Red Kennedys vs Isurus Brasil, Will, Will, Will vs Argentina, não teve hino, porra vacilei, olha a loucura, a Red picou trem e a Isurus picou CR, mano, pokers total, velho, o time falou, pode começar de CT, velho, e aí lá vem Lato, forte Lato, pega a primeira kill, é treinado, morre o Lato, Nittonzinho já mata o Deco, Naki, não vai, plantou, plantou, bomba defusada, round rápido, Red Kennedys vs Isurus 0, jogo bom, mano, jogo bom, esses times eles estão acostumados a se enfrentar, né, no clutch, já cai o Lynx, cai também o Reversive, 5x2, um bom round, era forçado, olha lá, Nittonzinho, é muito forte, Nittonzinho, Lato no Bombe B, Naki, Fênix, e o Destiny no Bombe A, forte a trem da Red Kennedys, 2x0, agora vai ser o Eco Glock, aí Eco foda-se da Isurus Gaming, mano, até o momento, ninguém morreu, até o momento, se ninguém morreu, ninguém matou, o Destiny, eita, aí o Auto Director fez a jogada que sabe, né, velho, beleza, então, 5 kills, 3 para Destiny, 2 para Nitton, round rápido, até o momento, o Lato conseguiu até uma zigue-sal, a entradinha B, eles vêm, né, eita, então toma, velho, 1962 do Lato, mata o primeiro, mata o segundo, olha da onde ele tá cobrindo o bombe, lá de trás do paredão, muito lixo, velho, mais uma kill pro Lato, e não plantaram ainda, e lá vem Lato, mais uma kill, 4 kills pra ele, isso é louco, mano, Lato, fortíssimo, não sei se o pessoal, a diretoria da Red Kennedys, um abraço, é a diretoria da Red Kennedys, não sei se vocês acompanham o campeonato por aqui, acredito que sim, mas, é, porra, mano, pode subir a multa aí, velho, pode, pô, já cai o Destiny, é o dono da escada, ele mata dois jogadores, o Nacky já derruba o Nox, Lato, mata o Lynx ali na B, só sobrou o Reversive, agora mais um Reversive, conseguiu a killzinha dele, tá aí, 5x0, aparentemente, deixar a Red e CT, foi uma ideia boa, mano, foi uma ideia muito boa, muito boa, Lato e Nacky, que isso, olha o Reversive com 12 de HP, hoje tem, não sei, Nakano, é rato de trem, ele tá posicionado na escada, e ele está com a C4, 30 segundos, alguém vai ter que buscar a C4, Ninguém imagina, pelo que parece, olha, ele pega a primeira kill, sai de bandinha, 20 segundos, dá o fake que subiu a escada, vem a flash, Nakano, é isso, Nacky, 6 Red Kennedys, 0 e 2 Zuros, belo clutch do Nacky aí, velho, o capitão da Red Kennedys, muito interessante, interessante, velho, deixar o outro time escolher CT na trem, muito interessante, será, deixei fazer 15x0 de CT na trem, será que virei? Não sabemos, o conteúdo tá em alta aí nesses dias de hoje, né, a gente sabe que muitos times priorizam a construção de conteúdo, né, velho, então, não sabemos aí até o momento qual o plano da Zuros pra essa trem, e aí a entrada é no bombe B, a C4 já tá posicionada, o Lato faz uma smoke dentro do bombe ali, pra ele poder se movimentar pela smoke, o time não tá vendo a saída dele da smoke, ele pega a vantagem, mata o primeiro, é treidado, já veio o Nacky, mata o Lynx, 4x3, B é dele, C4 plantada, ainda não, ainda assim, ainda não, sem plant pra eles, olha o que o Fênix tá esperando, o Lurker safado do Reversive, velho, ô, os caras entram a B com C4 e tudo, e o Fênix fica lá, eu tô esperando esse Nilb, velho, eu vou esperar, mano, sem lurkear o meu bombe, mano, é isso, o Red Kennedys, forte, 10, Zuros Gaming 1, mano, e é Rush B, em cima do Lato, pega a primeira kill, pega a segunda, pega a terceira, 3 kills para o Lato, era um forçado, um ecozinho no bombe B, ele faz as 3 kills, já garante, olha só, tá quente o Destiny, já mata o quarto jogador, só sobrou o 1962, sem muita esperança, mata o Fênix e cai, 11 Red Kennedys, 1 Zuros, virou passeio, amigos, virou passeio, velho, o Destiny cai no bombe, Lato tá posicionado pra fazer a jogada boa, mata o Deco, dá um HS ainda no jogador, no 1962, 2x2, Lynx e Nozx versus Nitonzinho e Fênix, já caiu, é só o Lynx, bomba plantada no bombe A, Fênix no clutch, Nitonzinho no clutch, e aí, deu o padrinho, primo, estourado, esquece, a Red Kennedys faz o 12x3 num round que eles estavam de scouts e MP, foda-se, scouts sem colete pro Fênix, mano, um ótimo round, velho, porra, 15x3, seguimos em frente, seguimos firmes e estamos aí, smoke flashes lançadas no meio, é só um jogador dentro da escada, o Lato já pega a primeira kill, pega a segunda kill, é treinado, Deco mata o Lato, mas a custo de deixar a A inteira pro time da Red Kennedys, ai nossa, C4 plantada, acabou o Brasileirinho, acabou a trein, velho, porra, que isso, demorou meia hora o mapa, velho, ah, é igual a do segundo mapa, porque começou o Red Kennedys vs. Rizzurus Brasil, Will, 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 3x2, olha o retake, 1x1, o Lato não perdeu o x1 ainda hoje, mano, e ele jogou alguns, Nossa, mano Encaixa, mano Ele é, mano Ele é clutch zero, mano Espera aí, os Goods Sem chance de trocação Olha aí, ó Olha isso, mano Que isso, fortíssimo, mano Terminou com 100 mira Nossa senhora, mano Ele tá muito encaixado, Gal Já tá esparrado, já tá esparrado O Destin já pegou a info Já avisou que é B Olha o Fênix de AW Olha o Fênix, mano Tá tipo o mágico o Red Cannon, sério mesmo O Fênix de AW com toda Liberdade que a gente tem Com o primo, mano O Fênix de AW é o primeiro sinal De que o arrasto tá liberado, mano Opa, opa Moscou levou, velho Olha o Fênix aí, só esperando alguém moscar Ó, o Fênix já sabe que ia ser uma... Sim, um exec sim Tem dois no bombear Ele já cantou a bola e já girou Olha o Naxx, só esperando, ó Beleza Tem do trade Toma! É outra! Ah, é o Lato, ó Punho firme, né, ó Punho firme, mano Toma Lato matando Ganhando um x1 ali no trade Seis Redcans, dois disurros Ah, a Red Cannon, eu não sei, né Mas se ganhar esse mapa A Red Cannon disfaciou No Closed Qualifier, velho Não é? É tipo assim, mano Vamos ser 3 vitórias, 2-0 É, mano Não é certo? W7M 2-0 É, mas ser 3-2-0, mano Foi tipo, mano Foi tipo a Gen.G Na DreamHack Open, velho Nossa, ele plantou pro lugar bom pro cara, velho Nitonzinho Um AW rápido Deu tempo? Não deu 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 Deu Deu, mano 9 Redcans, 6 disurros, mano Um belo round Mano, gente Olha esse backfair plant que os caras ganharam, mano Porra Tá incrível Chega aí Uau, a Redcans tá muito poucas no pistol, velho Eita, olha a smoke do Nitonzinho, velho Muito rápido, velho Pô, já vou mostrar as parciais O Lato tá 19-8, velho Que isso? Mano, eu não vi o Red perder nenhum pistol, nenhum forçado assim ainda, tá ligado? Eles tão todo menos round que tem ganhado, saca? O Red basicamente tá ganhando os pistols, os forçados, os anti-ecos, os clutches E quando eles perdem um round, eles só tão perdendo os armadão mesmo E na trem, por exemplo, eles ganharam um round que era forçado deles, eles ganharam também A Isurus vai protagonizando o tramo argentino, né, velho? De mais uma vez bater na trave, velho Mano, é sempre a mesma coisa, eu espero mesmo É sempre a mesma coisa, tipo de Isurus aí, mano Mano, tá ligado quando você tá assistindo um jogo, você tá meio que presenciando a mágica do rolê Tipo assim, as balas tão pegando, o clutch acontece, saca? Tipo, man, já é, saca? É uma luta de botas que só um tá batendo, mano Impossível ele perder esse round, velho Ele já mostrou comprometimento com o round, velho Não é nem um round, é um jogo Um cara que tá rodando esculpado na base terra do Overpass já venceu, velho Exatamente, mano Ele já venceu, velho Independente do resultado, ele já venceu, velho Lá, vem lá, tô lá Ah, pera, Destiny Destiny, 1x2 Ó, eu tô no Nox Acabou, acabou, ele já viu o bracinho Ele já viu o bracinho Eu tô no Nack Acabou, acabou, acabou Comemora, Redkidz Comemora, Brasileirinho Porra, mano